Parem de falar e vamos fazer o vídeo. Anos depois do primeiro vídeo... Oi! Sejam bem-vindos ao Quero Ter um Vlog. Depois de tanto tempo sem gravar vídeo para esse canal, nós trouxemos hoje aqui uma participação especial que a última vez que teve nos vídeos era uma bebezuca, bem pequenininha. Agatha. Que falava... Pum. Que falava pum. Que cara. Não, isso é papai, isso é pum. No vídeo de hoje, nós vamos fazer algumas perguntinhas que a gente encontrou aqui na internet para ela e vamos ver o que sai de resposta. Chama a menina. Porque ela é uma menina. Quer dizer que vai entrar a abertura do canal do papai, aquela que aparece a musiquinha, os manos. Vamos começar, então. No vídeo. Mamãe, você está pronta, hein? Eu estou. Você está pronto? Quem está pronto? Eu estou pronto. 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 Qual é o seu nome completo? Agatha Chavez. Faltou um nome aí no meio. Agatha. Chavez. Silva. Chavez. É até Chavez. Quantos anos você tem? O que é isso? Quatro. Hum, quatro anos de idade. Quanto é o seu aniversário? O papai e a mamãe desquieta. É. Abril. Onze de abril. Onze de abril. Onze de abril. Quantos anos o papai tem? Quarenta. O papai tem quarenta? E quantos anos a mamãe tem? Não vive. Não, fala tudo. Não, tem que dizer quantos que tu acha que a mamãe tem. Treze. Treze? Treze. Eu acerto. O mamãe me acertou. Foi fácil. É, foi fácil. Qual a sua cor favorita? Hum, pink. Pink escuro. Pink escuro, em português. Que cor é essa? Em inglês? Não, em inglês você já falou pink. Mas eu quero saber em português que cor que é. Rosa. Rosa escuro. Rosa escuro, tá. Qual é a comida que você mais gosta? É, camarão e batatinha. Camarão com batatinha e ovo. Tá gente, pra quem não ouviu mesmo. E panqueca. E panqueca? Ah, tem um monte de coisa, né? Boa aí. E o restaurante eu também gosto. Ela gosta. Ela gosta do restaurante também. Qual é o seu programa de TV favorito? O desenho que você mais gosta? O que você mais gosta de ver na TV? Baby Alive e Fadinhas. Baby Alive e Fadinhas? Eu achei que era muito. Parconvite também. Ivo também. Quem é o seu melhor amigo? O Davi, a Sofia e a Bruna. O Davi, a Sofia e a Bruna. É da escola, os três? Tá. Qual é a sua música favorita? A Mano Naná e quem te espero quando ela tá na floresta. Qual é o seu animal favorito? O elefante. Elefante? É. Por quê? E os peixes, aqueles bem pequenininhos que a gente não mareia. E essa artaruga também. As tatuíras? Ah, e as tatarugas também. Um monte de peixes. E as baleias. As baleias também. E os do Batman. Tá. Tá bom. Um monte de peixes. Do que você tem medo? Vampiros. Vampiro? É. Só de vampiro? É. Por quê que você tem medo de vampiro? Porque são os seus amigos. Dois. Ah, é? Mas a Riley tem a ilha dos vampiros românticos, lembra? Eu gosto da ilha dos vampiros românticos. Você vai conhecer os vampiros românticos mais pra frente? Não vai. Não vai. Não vai. Os vampiros que brilham no sol. Não. Pode deixar. Vou cuidar pra que isso não aconteça. Me busque pra conhecer um lugar de faméu. Qual é o lugar favorito pra que você mais gosta de ir? O shopping e o restaurante. O shopping e o restaurante. É. Em todos os lugares. Qual é o restaurante que você mais gosta? Todos eles. Todos eles. Mas tem um que você gosta mais. Não é a Selva do Leão? Não é a Selva do Leão que você mais gosta? É sim. O que você quer ser quando crescer? É. Uma sereia. Uma sereia. Tá bom. E o que mais? E o que mais? Exploradora da floresta. E também o que mais? Médica e astronauta. Médica e astronauta. É. Bailarina não? Sim. Bailarina também. Tá bom. O que a mamãe mais gosta de fazer? Lavar as roupas. É o que ela mais me vê fazendo. Eu quero dizer que é o que eu mais gosto. E o que que o papai mais gosta de fazer. É, tá precisado. Ah. Só fez vídeo-arguém. Progava vídeo-arguém? Sim. Aí, ó. É filho-arguém. É sério. É sério. É sério. O que é isso, meu filho? Escolha o nome. O que é isso, meu filho? Escolha o meu filho. Escolha o meu filho. Tá envergonhada, hein? Sim. Sabe por que tem uma câmera ligada ali, ó? Sim. Qual é a pessoa que você acha mais engraçada? O palhaço, ué. Como que é o nome dos seus cachorros? Luna, Mel e Sam. Um, dois, três. O que mais você gosta de fazer quando tá em casa com o papai e a mamãe? Ouvir música, ver desenho, lavar roupa, fazer tudo. É, mas tem alguma atividade que você gosta bastante, que você sempre pede pra fazer com o papai e a mamãe? Brincar na casa da árvore, desenhar e ver desenho. E pintar de tinho. De todas as atividades que a gente fez até agora durante a quarentena, a gente já tá quase 80 dias em quarentena. A gente já fez de tudo. Já fez acampamento dentro de casa com barracas, já fez piquenique, pintura de tinta, já fez painel de desenhos dos amigos, já cozinhou, fez bolo. Tudo isso, qual foi a coisa que você mais gostou? De tudo. De tudo? E o que você quer fazer de novo? As mesmas coisas que a gente fez. E tem alguma coisa que você quer muito fazer? Sim. O que? Bolo. O bolo vai ser de chocolate com granulado de chocolate. O bolo vai ser de chocolate com bolinhas coloridas em cima do bolo. Ele vai ser de chocolate com bolinhas coloridas em cima dele. O que você tá achando dessa quarentena? Boa demais. É boa, mas às vezes você fica tão triste. O que você tá sentindo falta? De mim, eu não gosto de um gosto. Sente falta de passear, é isso? É, eu sinto falta da praia. Do que mais? Do restaurante e do shopping. E da pracinha, não? Sim. Da pracinha de areia fofa também. É. De quem que você tá mais sentindo falta? De todos os meus amigos, de todas as minhas amigas. Agora, a Ágata pode fazer uma pergunta pro papai e pra mamãe. É. Como que a água vai até o mar? 20 minutos depois. Mas você tá querendo saber como que a água sai da nossa casa e vai até o mar, né? É. Ah, tá. Ela sai da nossa casa e daí ela vai pra uma estação de tratamento. Devia. Isso, devia. Devia, né? E daí lá... Uma hora depois... Agora faz uma pergunta pra mamãe. O que que você quer saber pra eu responder? Como que os astronautas vão lá pra Lua? Como que eles vão lá pra Lua? Seis horas e meia depois... Pois... E aí, vamos aí aí... E aí, consegue esperar. Isso. E aí, eu tenta isso. Eu queria tentar isso. É só entrar pra um programa internacional conhecido como NASA. E com caçada azul. Três dias depois... O papai não ia conseguir voar nem, mamãe? Nem eu. Porque ia ter que ter uma asa muito grande. Ah, me dá um abraço, resmungão. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha sido agradável esse momento com a gente aqui. Com essa pimentinha que a gente tem dentro de casa. Pimentinha! Se inscreve no canal, deixe seu like. E nos vemos no próximo vídeo do Quero Ter Um Vlog. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ui, que papai eu mais gosto de fazer na minha vida inteira ajuda! Tchau, tchau!